A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa oitava lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Sentindo Insegurança. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Pai, eu te louvo a Deus e te agradeço por mais esta oportunidade. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que venhamos a cada dia perder o medo e lançar todas as nossas ansiedades e anseios diante de Ti. Seja sobre cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje tem um tema bem forte, que é o que acontece no dia a dia, nessa fase da adolescência, e é algo que já começa a tomar conta. E o título já diz, né? Sentindo essa insegurança. Então a gente vai falar um pouquinho dentro da palavra, onde essa lição se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 26 e 27, que é um versículo onde nos encoraja a cada dia, nós estarmos firmes, confiantes no Senhor, porque Ele supri todas as nossas necessidades. E o nosso versículo, a Bíblia diz, encontra-se no livro de Salmos, um versículo muito bonito, que é o Salmos 23 e o verso 4, que fala assim, E nós sabemos que o Senhor dirige, só Ele para nos dirigir, para nos guiar e nos dar o auxílio que a gente precisa. Então nessa lição de hoje, tem uma perguntinha que fala, faz para você, adolescente, se você se considera medroso, ou você se considera corajoso. Então essa lição hoje, ela vem para nos explicar que o medo, a insegurança, são fases que passam na adolescência, mas o Senhor nos dá, Ele nos dá capacidade, dentro da palavra do Senhor, Ele nos conduz a direção que nós devemos tomar. Vamos entrar agora na primeira parte da lição? O nosso primeiro tópico, ele fala o medo paralisa. Então o pré-adolescente é um ser que sente muito medo, e que às vezes, para a pessoa adulta, a pessoa adulta pode achar que é bobagem, mas isso já faz parte dessa passagem, desse crescimento do adolescente, porque muitas vezes ele tem aquela preocupação em falar em público, tem aquela preocupação de ser ridicularizado pelos amigos, o jeito de vestir, às vezes de ser mal interpretado, então às vezes tem situações que você tem que enfrentar, que se você tivesse um buraco ali para se esconder, seria o ideal para você, só que com o tempo você vai vendo que isso, são fases que às vezes vêm, e você tem que procurar saber lidar com essa situação, não deixar o medo predominar na sua vida, porque isso faz parte do seu processo de desenvolvimento, é uma parte do seu psicossocial. Então o que acontece? A palavra do Senhor em primeiro, Pedro 5 e 7, ele fala sobre isso daí, que a gente tem que lançar diante do Senhor, porque ele cuida de nós, ele não deixa a gente ficar nessa situação de aflição, de muitas vezes não querer enfrentar as coisas que tem que passar, às vezes desistir de, vamos supor, apresentar um trabalho na frente, lá na sala, você fica com tanto medo de errar, você sabe que precisa apresentar, mas fica com medo e trava, então deixa que o Senhor cuida, coloca diante do Senhor, não deixa o medo te paralisar, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor nos capacita a passarmos por fases da vida, que nós temos que passar, então a palavra do Senhor nos ensina, para lançarmos as nossas ansiedades diante do Senhor, e creia que o tempo todo ele está presente, cuidando da gente. Esse nosso tópico agora fala, não há o que temer, o medo, ele é uma coisa real, então assim, só que não há razões, por nós sabermos que ele existe, não há razões para nós ter esse medo, essa preocupação, deixar que nos paralise, porque se nós aprendemos que a mão forte do Senhor nos conduz, que o Senhor está presente, nós temos que colocar diante dele a nossa confiança, dentro dessa lição, ela cita três tópicos, que fala que durante a pré-adolescência, ela toma conta, que é o medo da rejeição, o medo das incertezas, e o medo do futuro, e esse medo da rejeição, é quando o adolescente, o pré-adolescente, ou está no meio de escola, ou está chegando numa igreja nova, num ambiente novo, e ele quer chamar atenção, ele não quer ser recheitado, e ele começa a falar palavras, ter atitudes, que não agrada o Senhor, então o adolescente tem que se preocupar com isso, porque se a mão do Senhor, está ali presente, cuidando dele, ele não precisa agir de maneira errada, para agradar as pessoas, tem que pedir para que o Senhor ali, o reveste, que o Senhor ali, dê confiança, que o Senhor repreenda esse medo, aqui dentro da lição em Romanos 12, no verso 2, fala assim, que não devemos, viver conforme as pessoas, desse mundo vivem, mas permitir que Deus, transforme a nossa maneira de pensar, a fim de que conheçamos, a vontade de Deus, que é boa, perfeita, e agradável a ele, então, a gente não deve, deixar ser influenciado, por as coisas do mundo, mas deixar que o Espírito Santo, ele usa a sua vida, e alcance as pessoas, que estão no mundo, a gente sabe que é difícil, às vezes a gente se posicionar, mas, coloca diante do Senhor, e peça, fala Senhor, se a tua palavra me ensina, que eu devo alcançar, as pessoas que estão lá no mundo, me dê essa segurança, para quando eu for, entrar no novo ciclo de amizade, o Senhor me capacita, e me dê essa, essa firmeza, essa convicção, e o Senhor vai cuidar, o Senhor vai agir, conforme a palavra dele nos ensina, vamos ver agora, falar sobre um pouquinho, sobre o medo das incertezas, medo das incertezas, sentir, essa dúvida, a incerteza, são coisas, que acontecem, no nosso dia a dia, mas nós sabemos, que é essa, e isso, é uma forma, que a gente tem, para poder exercitar, a nossa fé, porque, esse medo, dessas incertezas, quando você já começa, ter que tomar, a decisão, de alguma coisa, aí vem aquela dúvida, aquele medo, de errar, o que que eu faço, vem aquela preocupação, e aqui dentro, da palavra do Senhor, fala em provérbios, quinze, e vinte e dois, que quando vocês, sentirem, essa preocupação, da forma, como que tem que fazer, o que é certo fazer, peça conselho, no versículo, desse versículo, fala assim, que, sem conselhos, os planos fracassam, mas, com muitos conselheiros, há sucesso, então, se você está passando, por essa dificuldade, peça lá, para o papai, para a mamãe, para alguém que você tem, mais amizade, para te ajudar, nessa decisão, para ver a melhor, a melhor forma, de você agir, para que você, não venha a errar, e coloca essas incertezas, diante do Senhor, o Senhor cuida, Ele nos mostra, o caminho certo, Ele coloca no nosso coração, as decisões, que temos que seguir, e dentro também, desse, uma outra causa, que também reflete muito, que fala aqui, é o medo do futuro, às vezes, o adolescente, fica naquela preocupação, o que que eu vou ser, qual que vai ser minha profissão, quando eu ficar adulto, com quem eu vou me casar, será que eu vou casar, será que eu vou ficar solteiro, que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou fazer, e já começa a vir, aquele medo do futuro, aquela preocupação, o futuro nem chegou ainda, e já está vindo aquele medo, te deixando tão preocupado, então, aqui dentro da palavra do Senhor, também fala, que você não tem o que temer, confia no Senhor, não deixa, porque está chegando nessa idade, passando por essa fase, não deixa esses medos, tomar conta de você, creia, nós temos aqui, um versículo também, bem interessante, que fala, em Mateus, no versículo, 24, Mateus, capítulo 6, no verso, 24 e 34, são versículos, que nos ajuda muito, na hora que você estiver, medita um pouquinho, nessa palavra, são, fases que vêm, para amadurecer, e o Senhor, venha aqui dentro da palavra dele, nos ensinar, a ter essa liberdade, a ter essa, essa solução, para esses problemas, a solução, para essas incertezas, e crer que o Senhor, estará no controle, de todas as coisas, então, por fim, a nossa última lição, ela fala, aprendendo a confiar em Deus, como diziam os heróis da fé, confiar em Deus, quando estamos passando, por dificuldades, é um grande desafio, porque ele requer, um relacionamento, com Deus, a gente precisa, colocar, diante do Senhor, ter essa ligação, saber ali, que o Senhor, está presente, cuidando de nós, como diz o Salmo, o capítulo 9, o verso 9, e o 10, fala sobre isso, então, a gente, não é nada melhor, para vencer, esses temores da vida, a não ser confiando, no Senhor, como diz aqui, o Salmo, 34 e o 4, que fala assim, eu pedi ajuda, do Senhor, e ele me respondeu, e me livrou, de todos os medos, então, assim como o salmista, creu que ele pediu ajuda, e o Senhor livrou, que você também, venha colocar, todas essas preocupações, diante do Senhor, todo esse medo, e saber que o Senhor, está ali cuidando, um outro Salmo, muito bonito também, que fala, é aqui no Salmo 56, a parte A, que o salmista fala assim, quando estou com medo, eu confio em ti, então, que a gente venha também, confiar em ti, quando estiver com medo, confiar no Senhor, porque, assim como o salmista, confiou, a gente também, tem essa liberdade, de ter esse relacionamento, com ele, de quando está passando, por essa dificuldade, saber que o Senhor, está cuidando, então, todo aquele, que vive uma experiência, com Deus, sabe que não tem como, retroceder, porque ele é o único caminho, ele é a única solução, para a gente enfrentar, essas dificuldades, e quando você, se sentir rejeitado, com aquela preocupação, de que as pessoas, vão te rejeitar, não se preocupa com isso, como diz lá no, primeiro Samuel, no capítulo, dezesseis, o verso sete, que fala, que o homem, ele vê, o homem, ele julga pela aparência, mas o Senhor, julga pelo coração, então, quem é mais importante, julgamento, julgamento do Senhor, ele conhece o nosso coração, não se preocupa, com o que as pessoas, vão achar, com o que elas, vão pensar, você sabe, saiba, tenha certeza, que o importante, é o Senhor Jesus, então, quando você estiver, se deparando, com essas incertezas, com essas dificuldades, saiba, que o Senhor, ali está presente, como diz o Salmo, 32, o verso 8, que fala assim, eu lhe ensinarei, o caminho, por onde deve ir, e eu vou guiá-lo, e orientá-lo, então, quando você sentir, essa dificuldade, essa preocupação, sabe, que o Senhor, está ali te orientando, o Senhor, está ali cuidando, de você, e outra coisa também, você não se preocupar, com o futuro, saiba, que Deus está cuidando, de todas as coisas, Ele é presente, Ele é poderoso, para você não ficar ansioso, não ficar se preocupando, com o dia de amanhã, lança diante do Senhor, saiba, que o Senhor, está cuidando de você, então, procura ter um relacionamento, mais profundo, com o Senhor, assim como, aqui, essa parte do, da lição, tem nos ensinada, procurar ter esse relacionamento, com o Senhor, aprender a enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que o Senhor está ali presente, que o Senhor está ali cuidando de você, e quando você colocar tudo diante do Senhor, quando chegar na fase certa, você vai ver que não tinha razão para você ficar sofrendo tanto, para ficar com tanta ansiedade, às vezes deixar de fazer tanta coisa, por causa dessa preocupação, lembra que o Senhor prometeu estar com você todos os dias, em qualquer circunstância, então, que você venha a crer, a cada dia, colocar, tudo aquilo, que venha te deixar entristecido, preocupado, ansioso, colocar diante do Senhor, ter esse relacionamento com Ele, e saber que Ele está cuidando de todas as coisas, que Deus venha abençoá-lo a cada dia, que você venha a cada dia colocar essa fé em prática, tendo o escudo da fé, e crendo nas bênçãos e nas vitórias, em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe, e até a próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.